Um homem de 61 anos, da zona de São Pedro, em São Vicente, morreu ontem na sequência do acidente com o bote que fazia excursão às tartarugas. O corpo do proprietário da embarcação deu entrada no Hospital Batista de Sousa, já cadavérico. Três turistas sofreram ferimentos ligeiros, mas receberam alta no mesmo dia. Na comunidade, as pessoas falam de atraso na assistência e pedem formação de socorrismo para os que exercem a atividade. Este é o bote que esteve envolvido no acidente que ocorreu esta segunda-feira na comunidade piscatória de São Pedro, em São Vicente, e do qual resultou a morte do proprietário Florentino Araúz, de 61 anos, que, de acordo com informações da direção clínica do Hospital Batista de Sousa, deu entrada no estabelecimento por volta das 13 horas, em estado cadavérico. Com o resultado do acidente, o hospital atendeu também três turistas com ferimentos leves e que tiveram alta de imediato. Em São Pedro, as informações são escassas. Pessoas que não quiseram dar a cara dizem que o bote foi atingido por uma onda e acabou por capotar. Alguns ocupantes ainda conseguiram saltar para o mar, mas o proprietário terá ficado submerso por baixo da embarcação. Didi, um dos pioneiros da atividade, diz que a comunidade está abalada, pois em cinco anos é a primeira vez que acontece uma fatalidade do tipo. O mar estava um gozinho agitado, que sempre anotem-se, quando fizeste trabalho, graças a Deus, nunca aconteceu nada. Aconteceu ontem, pronto, é mais uma chamada de atenção também, que quando às vezes não, também às vezes quando o mar que dá para fazer-se excursão, muito amor à minha vida, principalmente para mim primeiro, não só que os próximos é que vai estar para mim na embarcação. Se é que dá para uma banca, está bem. Mas pronto, ele estava a dar para bem, só que é motor falhado, motor falhado e quando é assim já a boca tem força, a natureza é mais forte. E quando aconteceu a fatalidade, quando ele voltava, tive um azar, foi ele que é pescador que é de nós da zona e que morreu naquele acidente. Didi não estava presente na praia na altura do acidente, mas diz que das informações que recebeu, a morte do colega poderia ter sido evitada, se tivesse sido assistido atempadamente. A deslocação de Orgiança também foi tarde também, onde é que teve um enfermeiro só, onde é que teve um enfermeiro, numa reanimação. Bom, tem que ter um corpo bombeiro, tem que ver completo. Fazer reanimação, tudo em comando, mas já estava na condição, já era tarde. Uma versão também sustentada pelo filho da vítima, que entretanto alegou não estar em condições de dar entrevista. O passeio às tartarugas é uma atividade espontânea da comunidade. Didi diz que tem observado as normas de segurança, mas garante que depois deste acidente irão reforçar os procedimentos e pede também o apoio das entidades. Normalmente são petos, depende de criança, de excursão de tartaruga. Não são nada de fazer pesca, de excursão de tartaruga. Há pessoas que passeiam com cheias de costas, mas capacita a nós, dá a gente uma chance, não mostra a gente a oportunidade, nem bloqueia a nós. Capacita a jovem, primeiro socorro, primeiro tudo. Nós todos os dias somos pescadores, pelo menos não pode dar uma assistência, rabo na mar. Mas a mim, pronto, fazer uma refrescagem, tempo em tempo, fazer uma refrescação quando tem esse tempo de ondulação. Fiz da jovem que tem ali nas coisas, capacita-se, dá-se microempresas também, dá-se material que o governo tem possibilidade, dá-se colete, dá-se máscara, capacita-se. E tem jovens ali que já tem capacidade, tem-se boa, tem-se motor, porque é que está só armador, são mesmo armador. Dá-se jovens, dá-se mais confiança. Esta manhã não se registava qualquer atividade à volta do passeio às tartarugas. E os que vivem do projeto reconhecem que o acidente vai até provocar o receio nas pessoas e ter um impacto negativo na vida da comunidade.